Neste vídeo eu vou estar falando para vocês sobre poda do maracujá, na primeira fase dele e depois, com o passar do tempo, nós estamos nessa roça aqui. Eu ponhei um vídeo esses dias sobre a poda do maracujá, sobre como está a nossa nova roça e falei um pouco sobre a poda do maracujá também. Aqui nós estamos na roça de 400 pés, no sol do cerrado e também tem 50 pés de maracujá solar. Vamos estar fazendo alguns testes com essas variedades e vamos divulgar aqui no canal sobre cada uma, beleza? Para quem não assistiu o outro vídeo, vou deixar um card aqui acima e assista que vocês vão compreender melhor como que é a roça aqui, beleza? Então pessoal, vamos estar falando sobre a poda do maracujá nesse vídeo. Aqui temos a maracujá solar, a primeira poda de condução. E depois, vamos estar falando também sobre a poda, depois do segundo ano aí, que você pode estar verificando aí na sua lavoura, como você pode estar fazendo, beleza? Então pessoal, aqui nós temos um maracujá novo, beleza? Um maracujá da variedade sol do cerrado. E as principais podas que você vai fazer, enquanto ele está desse tamanho aqui, você vai ter que pegar todos esses brotos laterais que você está vendo aqui, ó. Todos esses brotos laterais você deve retirar e deixar apenas um broto principal. E esse principal que você vai conduzi-lo, beleza? E eu não estou com a tesoura agora, mas esse broto aqui, ó, deve ser retirado bem aqui. Vamos ver se você vai focar. Bem aqui você vai retirar todos esses brotos laterais e conduzir o principal broto. O broto mais bonito e mais grande que tem aí na sua planta, você vai estar conduzindo por uma quardinha até que ele suba até no arame. Aqui essa cerca está mais ou menos 1,90m de altura. E você vai conduzir ele aqui. E após isso você vai distribuir para um ramo para um lado e um ramo para o outro. Aqui no meu caso vai dar mais ou menos 1,25m para cada lado aqui do broto que vai ser distribuído. Pois aqui estão 2,5m entre uma planta e outra, beleza? Após essa distribuição vai andar 1,25m para cada lado aqui. Você vai podar ele, beleza? Vai podar a ponta e assim vai descer a saia formando completamente. Vou mostrar aqui o maracujá velho agora. sobre como você faz a poda nele também. Então pessoal, aqui nós temos a poda do maracujá mais velho. Esse aqui é o maracujá FB200, que tem aqui no canal vários vídeos sobre o FB200 aqui. E aqui vocês podem ver que ele é um maracujá de um ano já. Ele foi formado, como eu expliquei, ele foi dividido aqui. Aqui foi dividido 1,25m para cá, 1,25m para o outro lado. Eles são 2,5m também de distância entre uma planta e outra. Mas vamos lá então ao que é importante. Aqui nós temos a poda para fazer para o segundo ano de cultivo. Porém fique atento pessoal, que nem todas as regiões é permitido. Você tem mais do que um ano de produção na mesma planta. Por exemplo, em muitas regiões não é permitido. Em muitas regiões, por lei, você tem que fazer uma planta todo ano caso você queira continuar na cultura. Bem pessoal, então o maracujá veio aqui, subiu, formou a saia. Ele dá uma saia bem grande aí. E aí você vai fazer o que? Entre uma altura aí mais ou menos de 40, 50cm aqui da saia. Você vai estar cortando com o facão mesmo. Vai podar na mesma altura aqui, tudo. Porém você não corta o talo. O talo é essencial que você deixe ele aqui. Ele não mexe nele. Pois aqui vai fazer a brotação nessas ramos mais velhas aqui. Vai fazer a brotação neles. E eles vão estar fazendo uma nova saia. Uma nova cortina aí. Depende da forma que você goste de falar. Mas aqui na minha região o mais comum é saia. Saia do maracujá. Então essa saia vai descer. Uma saia nova. E vamos ter mais uma safra de maracujá. Que é o segundo ano de cultivo do maracujá. Com a mesma planta. Beleza? Vamos ter mais uma safra. O que significa isso pessoal? Significa economia para o seu bolso. Como eu disse, porém, depende da sua região. Pois muitas regiões aí não é permitida. Justamente por causa de motivos de doenças. Como é o caso do vírus do endurecimento do fruto. Que é a principal doença aí. Que é a principal virose aí. Principal virose aí da cultura do maracujá no Brasil hoje. Esse é um desafio muito grande. E você deve estar vendo aí na sua região se é possível. Aqui eu estou no norte do Mato Grosso. E no norte do Mato Grosso é permitido sim fazer esse cultivo. Já faz mais de sete anos que nós trabalhamos com o maracujá. E todo ano é esse procedimento. Beleza? Porém, o maracujá nós deixamos agora dois anos. Normalmente, antigamente, nós deixávamos até três anos de cultivo. Fazíamos essa poda duas vezes no maracujá. Então, vai fazer essa poda. Faz em todos os pés, como podem observar. Todos os pés. Aqui essa roça de FB200. Elas são de seiscentos pés de maracujá. Beleza? Aqui para baixo para vocês verem. Seiscentos pés de maracujá aqui. E todos os pés foram feitos isso. Fazer essa poda é uma economia muito grande para você. Pois você já tem a planta aqui. Planta que está boa. Está para... Vai produzir mais. E é um cultivo mais barato. Por exemplo, você não tem custo com mudas. Não tem custos com manutenção da terra. Pois isso aqui, a terra já está pronta. Claramente, você vai fazer as adubações necessárias e correções. Se for necessário também. Mas, é um bem mais barato para você produzir. E aqui na minha região. O segundo ano de cultivo. Normalmente, ele tem uma produção. Muito maior do que a do primeiro ano. Vale muito a pena você ver aí na sua região. Se é possível você fazer isso. E se for possível. Com certeza, vale a pena. Então, pessoal. Aqui vocês podem ver. Que da mesma forma que as plantas que... Nova ali. Que você tem que fazer o desbrote lateral. Algumas plantas, mesmo com o segundo ano aqui. Já estamos no segundo ano de cultivo dela. Ele ainda sai esses brotinhos. E é importante que você retire esses brotos. Para não dar... Fazer uma ramificação muito grande aqui. E estar tirando a força das frutas. Beleza? Então, é importante que você tome esse cuidado. Como pode ver aqui também. Na mesma forma que nós fizemos a irrigação nas plantas novas lá. Nós também fazemos aqui. Outro vídeo ali. Eu mostrei para vocês como que é. Nós usamos esses micro aspersores spray aqui. Que são muito bons aqui. Muito fortes. E tem uma capacidade aí de 55 litros por hora. Dependendo da pressão, claramente, né? Da irrigação que você vai fazer. Porém, eles funcionam muito bem. E ajudam bastante aí nesse período. Aqui normalmente ligamos nesse maracujá mais velho aqui. 15 minutos por dia. Para cada lado. Que tem dois setores. Nessa 600 pedras de maracujá. Nós temos dois setores. Cada lado desses setores. Nós ligamos 15 minutos. E no maracujá mais novo. Também é dois setores. E também ligamos 10 minutos para cada lado. Beleza? Opa, beleza. Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Gostaria de saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo. Gostaria de saber mais alguma coisa. Se, por acaso, alguma coisa que eu não consegui detalhar muito bem. Você gostaria de um novo vídeo explicativo sobre esse determinado assunto. Fique à vontade. Escreva aí na descrição. Pois nós vamos poder estar te ajudando ainda mais. E aqui abaixo, no primeiro link da descrição. Eu vou estar deixando disponível para vocês um link no nosso curso. de produção comercial de maracujá. Esse curso não está 100% completo. Porém, já trabalhamos nele mais de um ano já. Fazendo as aulas. Gravando as aulas. Produzindo o material. Também temos duas planilhas aí. Nesse curso. Que você vai poder estar administrando melhor as finanças da sua propriedade rural. E também, principalmente, a produção de maracujá. Beleza? Vai estar no primeiro link na descrição. Esse é um preço promocional aí. Até finalizarmos o curso. Após finalizarmos o curso, vamos estar aumentando aí. Não sei o preço exatamente. Temos algumas aulas ainda para gravar. E estamos disponibilizando essas aulas aí. Conforme o tempo vai passando. Vemos por semana aí. Estamos aí colocando uma, duas aulas por semana, mais ou menos. Nesse curso. E mesmo sem ter todas as aulas disponíveis. Você vai conseguir ainda aí ter tudo esse conteúdo. Para estar estudando aí e já ter resultado. Temos aula sobre o comércio de maracujá. Temos aulas também sobre algumas doenças, pragas do maracujá. Temos as planilhas que vocês vão ter disponíveis para download. Já está pronta. Tem as aulas explicando como utilizar as planilhas no celular ou no computador também. Então, tudo isso já está disponível aí nesse curso. Beleza? Então, fique à vontade aí. Se você gostaria de se inscrever. Acesse primeiro o link na descrição e veja mais sobre o curso. Beleza?